Salve, clã GTA na área! No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês configurações de sensibilidade atualizada. Então, pessoal, primeiramente quero pedir desculpas pela demora das postagens. Estou tentando elaborar melhor os conteúdos para vocês, mas infelizmente aqui meu tempo está muito corrido. Então eu dei uma diminuída aí nas postagens dos vídeos durante essas últimas semanas. Mas hoje eu quero trazer aí um vídeo sobre sensibilidade do BF4, principalmente a galera que ainda gosta desse jogo, por mais que tenha lançado o BF5 e outros jogos aí. Tem muita gente ainda jogando o BF4. E eu resolvi trazer aqui uma sensibilidade muito boa, que eu estava jogando há um tempo atrás com ela. E gostei muito, é uma sensibilidade que ela tem um equilíbrio perfeito aí, né? Porque quem joga sabe que infelizmente no controle você é limitado. Então você ou escolhe velocidade ou você escolhe precisão. No caso dessa sensibilidade aqui, eu consegui unir essas duas coisas, que vai te facilitar aí na troca de tiro na hora que você estiver no servidor, né? E frente a frente com o inimigo, beleza? Pessoal, não vou enrolar muito não. Já vou passar logo a sensibilidade, mas peço que se inscreva aí, que deixa o like, fortalece o canal aí para o canal, para eu poder sempre estar trazendo coisa boa para vocês aí, beleza? O canal está crescendo e agradeço muito a força aí de quem está colaborando e dando aquela moral. Então vamos lá, vem opções, né? Aqui no caso, essa primeira sensibilidade é a que eu sempre falo, cada um usa, a que achar melhor. Eu gosto de usar mais alta, mas se você quiser usar ela mais baixa, ela não influencia. O que a gente vai falar especificamente aqui é o zoom do soldado. Então essa primeira aqui você deixa 100% ou o valor que você quiser aí. O negócio está aqui, pessoal. Sensibilidade do zoom do soldado, como eu sempre falo em todos os meus vídeos, aqui no zoom do soldado está 200%. Por que esse valor é muito alto? Porque a gente vai poder equilibrar e chegar em um valor muito bom nas opções avançadas. Então na sensibilidade do zoom você coloca 100%. Não tem problema, não precisa ficar com medo de ficar muito alto, incontrolável. Pode colocar 200%. Mira do uniforme ativado, que é para poder ter o efeito lá nas opções avançadas. E agora a gente vai para as opções avançadas. O segredo, pessoal, o segredo está aqui. Sensibilidade à curta distância e no coeficiente. Pessoal, esse curta distância aqui é o que vai alterar somente nas miras de red dot, né? Que no caso aquelas lá, coyote, mira cobra, reflex. Você pode perceber que nessas outras aqui, ó, são aumentada a curta distância, no caso os visores termais, né? E aqui de 3 a 4x, esse aqui já no caso 6 a 8x e aqui até 14 a 40x. Esses valores são para quem usa os scopes, né? As famosas lunitas. A gente vai alterar somente aqui a curta distância e nesse coeficiente aqui, beleza? Esse é o valor que eu achei equilibrado para mim. Mas aí, aqui nesse 47 é onde que você vai usar como alteração principal. Então você vai deixar padrão 200%, mira uniforme ativada e vai colocar o coeficiente 300%. Caso você queira aumentar ou diminuir a velocidade, você só vai alterar aqui a sensibilidade à curta distância. Esse é o valor que eu achei melhor para mim, mas é um valor que geralmente é padrão para seguro, para recoil controlado e para mobilidade da mira, ou seja, a rapidez. Então você tem precisão e velocidade nesse valor que eu estou utilizando agora. Mas se você achar que o valor aqui está muito alto, você pode diminuir aí o tanto que você quiser. Ou se achar que está muito baixo, você pode aumentar. Mas usa como parâmetro, né? Como padrão de medição esse valor 47. Pessoal, lembrando que eu utilizo no meu controle o Control Freak e o Drag and Stop, que é aquele travamento do gatilho para poder o gatilho ser mais curto, né? O clique, né? Recomendo muito vocês utilizarem isso. Muita gente aí às vezes comenta, fala nos comentários que a sensibilidade não ajudou, né? Que a sensibilidade continua a mesma coisa com recoil alto. Mas pessoal, eu utilizo essas configurações. Eu recomendo muito. Se você tiver com padrão e colocar essa configuração, talvez possa realmente não dar nenhum resultado ou não dar muita coisa. Mas quem utiliza o Control Freak, né? E aqui eu falei do Drag and Stop como um acessório a mais. Mas aqui o foco mesmo é o Control Freak. Quem utiliza o Control Freak tem total garantia que a sensibilidade é muito travada. Muito controlável e aí o pessoal vai gostar demais, beleza? Pessoal, o vídeo vai se encerrando por aqui. Quem gostou da dica aí, se inscreve, dá uma força no canal. Quem já foi inscrito, deixa o like aí. E se funcionou, deixa aqui nos comentários, beleza? Eu gosto sempre do feedback de vocês para eu poder estar sabendo se está ajudando ou não. Tamo junto? Forte abraço, galera. Até mais. Fiquem com Deus. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto